Fala Piazada, tudo bem com vocês? Então, terminamos a nossa parte sobre a renda fixa, renda variável, já falamos sobre como você vai quitar e negociar suas dívidas e tudo mais, e você é um investidor agora, mas você também tem que dosar entre investir e viver. Então, tem a regra dos 70, 30, 20, 50, 30, 20, me desculpe, e talvez você deva aplicar ela na sua vida, que é 50% para gastos básicos para você viver, você vai pagar aluguel, vai pagar luz, vai pagar água, vai fazer mercado e tudo mais, 30% você gasta em lazer, em diversão, em supérfluos, em coisas que você queira, e 20% você investe e poupa. Essa 50, 20, 30 é uma regrinha, 50, 30, 20, quando você quiser, vai fechar 100% no final, mas tem outras maneiras também. Talvez você fale, ah, não, eu não quero gastar 30% em lazer, eu quero investir 50% do meu salário, também não está errado, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nem tanto a cruz, nem tanto a espada, tenha moderação. Eu sei que quando você começa a ver seu dinheiro trabalhar para você, é você receber renda passiva, é muito legal, e você quer aportar cada dia a mais, acaba ser até uma espécie de um vício bom, um hábito bom, vamos falar que é um hábito bom, que vocês devem ter sim, espero que vocês adquiram ele a partir de agora, mas ao mesmo tempo, cara, pede uma pizza final de semana, sai com seus amigos e toma um shopping no bar, tenha pequenos prazeres, e esse tipo de coisa. Então, foque nisso também, não gastar como se você fosse morrer amanhã, e nem guardar como se você fosse viver para sempre. põe na balança aí um meio a meio e viva dessa maneira. Então, esse era o nosso recado, é mais um vídeo sobre educação financeira, é mais um toque pessoal que eu estou dando aí para você, investidor que está começando nesse mundo. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.